Você vai aprender física, eu garanto! Atualmente são usados LEDs nas iluminações domésticas. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED L de 8 watts que opera com 4 volts, sendo alimentado por uma fonte F de 6 volts. O valor da resistência do resistor R em ohms necessário para que o LED opere com seus valores nominais é aproximadamente... Félix, pegando aqui só o resistor e o LED, eles estão em série. Então eu sei que a DDP do resistor mais a DDP do LED vão ser igual a DDP do circuito que ele diz que é 6 volts. Na questão diz que o LED tem que funcionar ligado em 4 volts. Isso já permite então saber que a DDP do resistor é 6 menos 4, 2 volts. O que eu quero é o valor da resistência e não da DDP. Mas essa informação é importante porque como estão em série, eu sei que a corrente que passa no resistor é igual a corrente que passa no LED. E como eu sei a potência no LED, eu posso fazer U vezes I. A potência do LED é 8, a DDP no LED é 4, então a intensidade de corrente no LED é fácil de conseguir. A intensidade de corrente no LED vai ser 8 dividido por 4, 2 amperes. Como a intensidade de corrente no resistor é igual a do LED, eu já sei quanto é a corrente no resistor. E agora que eu sei a DDP e sei a corrente, eu posso usar a primeira lei de Ohm. O valor da corrente no resistor é 2, 2 passa dividindo, a resistência então vai ser 2 sobre 2 que é igual a 1 Ohm. A alternativa que diz isso para a gente, confere aí fera, é a da letra A. Então a alternativa correta é a letra A, A de aprovação. Aprovação que é seu destino fera, vamos juntos. E aí fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de... Fera, essa é a típica questão de aplicação direta. Você só precisava saber que miliampére é a milésima parte do ampére e que hora tem 60 minutos de 60 segundos. Então tem 3.600 segundos. Você só vai substituir e fazer o cálculo. Eu tenho aqui 1.500 vezes miliampére, 10 elevado a menos 3 ampére. Hora passando para segundo, 3,6 vezes 10 a terceira. Lembrando que carga e intensidade de corrente, olha ela aqui, miliampére, delta T, intervalo de tempo. Está aqui o tempo em segundos. Ampére vezes segundos, Coulomb. Então tudo que você tem que fazer é calcular. 10 elevado a menos 3 vezes 10 a terceira dá 10 elevado a zero que é 1. Eu posso tirar daqui. E multiplicar 1.500 por 3,6 resolve o problema. 1.500 vezes 3,6, 5.400 Coulomb, que é a Unidade do Sistema Internacional. E que também vai ser a alternativa correta, que é a letra C. Simples assim. 1.500 vezes 3,6, 5.000 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 vezes 3